Música Olá Caicoenses, mais uma vez o nosso mandato mantendo o compromisso de ajudar a juventude da nossa cidade, da nossa região está promovendo mais um aulão para o Enem Próxima sexta-feira, dia 1º de outubro, será um aulão de química com o professor Jandir Você que vai fazer o Enem, que quer se preparar, nos acompanhe em nossas redes sociais a partir das 19h30 pelo nosso canal no Youtube, nós estaremos transmitindo o aulão de química se inscreva através do nosso link que está em nossa bio, o Instagram, assim como também está em nosso Facebook acompanhe o nosso mandato através das nossas redes sociais, assim como também envia a sua solicitação o seu questionamento, a sua sugestão, a sua crítica através do nosso gabinete virtual Um abraço a todas e a todos e estamos à disposição para dar resolutividade às demandas do nosso município